Agora é para valer. Alimentos e bebidas fabricados em todo o país devem trazer em destaque no rótulo a quantidade de componentes que podem ser prejudiciais à saúde quando em excesso, como sódio, açúcar e gorduras. Segundo uma resolução da Anvisa, para se adequar ao novo modelo, as embalagens devem apresentar em preto e branco e na parte da frente do rótulo, se o alimento possui níveis altos de açúcar, gordura e sódio. O médico-nutrólogo acredita que a mudança vai ajudar a população a se alimentar melhor e a controlar com mais facilidade uma série de doenças. Doenças crônicas, como por exemplo, hipertensão, diabetes médio tipo 2, obesidade e até mesmo câncer. Eu dei uma volta aqui pelas gôndolas desse supermercado e nós ainda não encontramos nenhum produto com o novo modelo de rótulo. Embora a obrigatoriedade dessa mudança entre em vigor apenas no dia 9 de outubro, nesse domingo, os especialistas explicam que ainda vai levar um bom tempo até que os fabricantes se adequem e o consumidor passe a ver na prática toda essa mudança. Se o supermercado já fez uma aquisição de longas casas, pode acontecer que o consumidor demorará meses para ter acesso a essas novas informações. O advogado explica também que o fabricante que descumprir a resolução pode ser punido. Além dos fabricantes poderem ser multados, eles podem ter os produtos recolhidos. Muita gente reclama da dificuldade com as letrinhas miúdas dos rótulos atuais. E gostou da novidade. Bem-vinda, vai ser bem aceita no mercado. Eu acho que é importante a gente saber o que a gente está comprando, o que tem de ingrediente, de nutriente. Obrigada.